E aí, pessoal, hoje eu trago aqui um filme que é altamente violento, que é o Incidente em Gosselin, ou, né, pode ser também a Casa do Medo, ele foi traduzido por muitos e muitos títulos, mas nos traz uma história, assim, que me caiu o queixo, fazia tempo que eu não via um filme tão violento e tão, assim, sabe, agoniante, dava, assim, uma agonia assistir ele. Então, a história é que essas três mulheres, né, uma mãe e duas filhas, herdaram uma casa muito antiga lá nessa cidade aí de Gosselin, né, vamos dizer assim, que aí na cidade já tem uma referência. Aí tá, e essa família vai, as irmãs não se dão muito bem, porque uma irmã é muito aficionada pelas artes das trevas e de histórias do HP Lovecraft, já aparece desde o começo, falam do Rob Zombie, eu achei isso muito legal, porque é muito difícil achar um filme sério que fale desse diretor que, particularmente, eu gosto muito. E, então, já me cativou aquilo ali, né, e aí começam a acontecer várias coisas, toca umas musiquinhas, e o filme é muito rápido, ele tem uma hora e meia e as coisas acontecem assim e chega a ser difícil de, assim, de pegar o que que tá acontecendo, tu se situar dentro do filme de tão rápido e de tão legal que é, e um plot atrás do outro, bem incrível. E aí tem essas duas irmãs e entra um cara muito bizarro lá na casa deles e um cara que tá vestido de mulher também, que é muito bizarro, que eles, na verdade, seguiram o caminho inteiro, essa família aí, num carrinho de sorvete. E aí que o caos se instaura, porque são várias versões dos fatos e acontecem coisas horríveis, e eu vou parar por aqui pra não dar muito spoiler, mas esse filme vale muito a pena assistir, tá na Amazon Prime, tem que ter estômago forte porque é muita violência, eu nem digo, assim, que é um filme de terror, mas é muita violência, mas vale muito a pena. E aí E aí E aí